eu tenho umas cinco vezes no Rock em Rio passado porque tipo eu entre entre tocar no palco no after e o caralho foi umas cinco umas cinco vezes você já tocou no Arungue cara eu toquei no Arung Day Festival é que é lá em Curitiba que foi lá em Curitiba foi em Curitiba Arung é porque eles fazem imanear em Itajaí na Itajaí eu tipo no meu começo cara eu era fãs eu sou fãs aço do Arungue da curadoria que eles fazem musical eles são os caras tipo que tem um propósito musical assim então o que que é Arungue o Arungue é um clube em que ele em Itajaí Santa Catarina e ele é um clube um pouco diferente tem alguns do Brasil nessa mesma filosofia mas eles têm a filosofia do som não adianta não eles não querem saber quem você é o que você faz eles gostam do seu som então é o som que tá que eles estão curando naquele momento é o que o som que vai tocar lá e no meu começo meu o som se encaixava lá tá beleza eu inclusive eu tinha duas datas fechadas no Arungue e Arungue mas eu a gente teve um problema não lembro o que foi que não rolou e eu toquei no Arung Day Festival que é o festival que eles fazem maior né com vários palcos e e vários estilos eu pude tocar nesse cara mas o Arungue tem uma galera que vai eles gostam de dar música tá ligado é uma mística que eles têm assim assim o mundo inteiro reconhece o Arungue é então eu tenho um amigo meu que ele é bem bem ligado esse mundo da música eletrônica gosta muito ele é reviseiro e e aí ele fica falando ele fala nós tem que um dia para o Arungue você vai gostar é só eles chamam o Arungue de templo da música eletrônica caralho e é conhecido no mundo inteiro tá ligado pelo pelo movimento underground né entendi entendi é uma coisa de quem que entende da parada mesmo é uma galera que vai mais a fundo né e aí tem o no mesmo na mesma cidade do lado tem o Green Valley que que é o melhor clube do mundo considerado o melhor clube do mundo sério é o número um do mundo né é nossa isso é impressionante a cena brasileira é ultra pica forte a cena brasileira é forte mas assim é a galera não fala muito tá ligado pois é eu não sabia interessante é considerado o melhor clube do mundo ganha ganha de Ixuaia de Ibiza de Las Vegas inclusive cara o Green Valley agora teve um no começo da pandemia teve um ciclone e derrubou o clube inteiro sério derrubou ele é uma puta tenda assim sabe e aí derrubou o clube caiu é buscar levar um puta prejuízo foi três ou quatro milhões de reais Nossa senhora e aí agora a gente tá ajudando o Green Valley ele vai voltar em abril eu acho caralho que meu amor que é bom que né porque o lugar que me levantou me emergiu eu preciso ajudar também né então eu tô ajudando os caras que foda então foi no Green Valley que que é foi um dos pontos que eu estourei assim foi em 2013 isso ah pode crer que mais que outras pontes tem da hora em São Paulo que não tem nenhuma cena cena da hora cara eu tenho um clube em São Paulo que chama tu tem um clube aí aí tirou chama é um que é um rooftop do lado da prefeitura tipo é muito legal assim São Paulo tem o de Ed também que é muito legal tem e tem a tem os clubes demais de Playboy né BC teto mas assim os clubes que levam a música eletrônica mesmo são o Eric a gente traz os mais underground também e o de Ed também pop pop clube assim aqui em São Paulo a gente não tem mais como tinha a Pachá que trazia gueta trazia arma trazia tipo a galera hoje não tem mais hoje em dia assim a o movimento ele tá mais under assim não como que chega para entrar como faz para entrar no ar você chega no prédio lá sobe lá em cima é isso é tem um elevador tem um elevadorzinho cara e é lindo lá em cima não duvido deve ser a visão de São Paulo assim a noite deve ser e agora eles reformaram embaixo assim tá aparecendo a Europa lá maneiro bonita pra caralho assim agora eu imagino que não tá rolando nada lá não é não tá não estamos podendo e a tinha que poder logo tamo fudido cara eu tô desde março desde março sem tocar e o que tu faz isso aí ficar produzindo direto tem uma porrada de coisa para sair e já pronta cara eu tenho cento e algumas músicas que maneiro meu tudo represado tudo cara até fim do ano todo ano toda sexta eu tenho um lançamento ou seja de música original de remix ontem eu tava a gente tava fez uma música com o cara do Zimbabwe um cara africano ele canta para caralho a gente aí ontem a gente tava gravando o clipe dele lá enquanto fazendo um o John Newman que é um vocalista também em Londres então tipo é uma conexão muito louca a gente não parou de fazer a música não parou mas infelizmente os shows pararam e cara e foi um baque enorme para todo mundo assim muita gente se fudeu tá se fudendo é bizarro mas agora tá a gente tem sinais de volta né é a a verdade que todo mundo já tá na rua já cara não a verdade é crua e nu é que cara a festa nunca parou nunca parou e aí cara quem é quem é sério vive de evento tá se fudendo é eu mesmo cara eu fui em festa clandestina um cara eu tô cagando tem hora que você não aguenta mais tá ligado eu fiquei em casa de março até agosto é bizarro assim aí uma aquela hora que foi caralho eu não aguento mais eu me aguenta mano o seu irmão não foi feito para isso mano e e assim é todo fim de semana festa assim você vai lá na comunidade aqueles bailes com cinco mil pessoas lotado e tipo eu não recrimindo cara eu sei que tipo a galera precisa trabalhar cara tem a galera tipo assim ó o setor de do ramo de eventos é visto com muito preconceito né que a não precisa de festa festa não é mas assim tem muita gente que vive disso essa indústria ela movimenta bilhões para o Brasil e assim e tem as pessoas que precisam disso também também cara as pessoas não vão e circo caralho é foda velho é foda a gente viveu aí cara tá vivendo agora o ponto fica cada vez mais caro e o ciclo não pode fazer pode mas não pode né tá rolando é é é tá rolando que eu queria dizer do cara tinha que só falar mano vai faz quem quiser se arriscar se arrisca põe mascarazinha ali e quem tá no evento desse o cara sabe o risco que ele tá correndo né não é assim que alguém tá obrigando ele aí é porque ele quer tá cagando ele fala é eu tome cara morrer de coronavírus é zero vírgula zero dois por cento mano tipo tem gente que quer arriscar essa chance tá ligado eu só acho assim eu entendo todos os lados né então o a gente tem que ter respeito com os nossos familiares mais velhos você quer em festa beleza eu não vou ver minha avó meus tios beleza é isso alguém de risco na tua casa e tá bom se isole tal faz sentido exatamente mas pô aí querendo que toda humanidade fique num cubículo para durante nove meses não existe mas assim e a música eletrônica ela foi muito mais prejudicada do que todo o setor de eventos porque agora todos estão voltando e quem vai curtir música eletrônica sentado é verdade cara você pode ter um show do gustavo lima sentado lá galera curtindo tomando uma breja comendo um bacon tá ligado um torresmão as pessoas assistem lives de pagode de marília mendonça caralho em casa cinema você pode ficar sentado agora quem vai curtir música eletrônica igual eu tô aqui assim não dá cara é uma a música eletrônica é uma comunhão então você tá com seu amigo aqui é tipo não tem como ficar assim tá ligado então é vai ser o último dos últimos a voltarem se continuar ainda essa putaria vai ser o dos últimos dos últimos da prefeitura dizer que é exatamente exatamente